Olá, criativos! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse mimo aqui pra você entregar no Halloween. Se você quiser ver mais, é só continuar assistindo. Bem, eu vou mostrar pra vocês como funciona. Aqui eu fiz no formato de um caixãozinho, só que eu fiz ele bem colorido aqui, com as cadeirinhas mexicanas, que tem alguns coraçõezinhos e florzinhas pra não ficar muito macabro, sabe? Eu queria que ficasse um pouco mais alegre. Então, por isso que eu fiz com essa estampa. Quando você abre aqui, por dentro, tá escrito o seguinte. Matei o que estava me matando. E aí, mais discreto, tá escrito. Junte as letras e descubra de quem é o funeral. Então, eu encapei vários chocolates bis com letras. Aqui tem vários, tá vendo? Todos embaralhados, assim mesmo. Pra pessoa ir montando e descobrir de quem é que é o funeral. Olha só como é que é. Bem, como eu falei pra vocês, vocês podem entregar agora no Halloween. Mas se você tiver vindo esse vídeo depois, Halloween já passou, é uma ideia que você pode usar em outra qualquer ocasião. É uma caixinha muito rapidinha de fazer. Vocês já estão com materiais em mãos, você vai demorar em torno de 10 a 15 minutos. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, vamos lá para o tutorial? Pegue os moldes da tampa, do fundo, das tags e das embalagens de bis. Recorte tudo. Repare bem como essa parte tem que ser cortada. Recorte sempre um lado da aba pra ficar assim. Marque os vincos. Dobre tudo pra dentro. Estamos trabalhando primeiro com o molde do fundo. Agora cole a tag bem aqui. No molde do fundo, usamos a tag que não tem nada escrito. Reparem bem em como eu estou colando as laterais. Sempre escondendo a abinha por baixo, dobrando e colando. Se inscreva. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Agora você vai fazer o mesmo processo com o molde da tampa. E vai ficar assim. Agora é só colar os moldes das letras nos chocolates. Depois de pronto, coloque todos os embaralhados dentro da caixinha e feche. Faça um laço com fita de cetim do lado de fora. E tá prontinho. E tá prontinho. E tá prontinho.